Para a gente poder guiar os slides, sugere-se que a gente utilize um apontador ou um laser point para que os estudantes possam acompanhar a exposição do conteúdo. No caso do ensino remoto, está disponível os orientadores de texto, né? E aí a gente pode utilizar esse laser point aqui no modo do slide quando a gente faz a apresentação. Então a gente vem aqui e apresenta os slides. E aí, por exemplo, eu quero apresentar e em vez de ficar mexendo com o som, eu posso usar um laser. A primeira opção que a gente pode fazer é dar control, segurar o control e o mouse. E aí você tem que ficar segurando o mouse para poder ficar apontando cada parte da leitura que você quiser. O ruim disso é que você tem que ficar segurando o mouse. Se eu soltar o mouse, ele desaparece. Mas para ele não sumir, a gente vem aqui no lado da opção esquerda do mouse, opções de ponteiro e apontador de leite. Aqui eu não preciso segurar o mouse, ele vai normalmente sem precisar estar segurando. Outras opções também que tem dentro dessas opções de ponteiro é a caneta. Então a caneta eu posso fazer desenhos, eu posso fazer o que eu quiser dentro do slide para poder exemplificar alguma coisa. Outra opção também é o marca-texto, caso eu queira destacar algo que eu estou falando dentro do próprio conteúdo. E para apagar toda essa demonstração, vemos aqui apagar todas as anotações a tinta no slide. Então ele apaga. Caso o professor não utilize o ponte e não queira, e ele tem que usar em outro lugar, seja PDF ou área de trabalho, enquanto ele apresenta a aula, uma opção muito boa é você pesquisar online com o seu maker. Você faz isso antes para poder instalar no seu computador algum processo muito rápido. Vai ser esse primeiro site, online com o seu maker. E aqui dentro você vai poder fazer o seu... ele vai ser uma bolinha para poder indicar onde que está os materiais, onde que está o texto, onde que está tudo certinho. Então a gente seleciona o primeiro mouse. Selecionou o primeiro mouse, a gente vem e escolhe uma cor. E aí você vai escolher a cor que você achar mais adequada com o seu público. Então eu vou escolher aqui a cor vermelha. Aqui eu não vou conseguir mexer, então seleciona o mouse até na parte de cima. O vermelho que você quer vai ser isso aqui, né, que eu coloquei. Feito isso, a bolinha de preencher nesse ícone. A gente vai subir o mouse até aqui em cima do cursor, né, do desenho do cursor. E vai puxar. Ele vai puxar até aqui. Então, você vai puxando de acordo com o tamanho da bolinha. Feito isso, a gente vem na parte de preencher. Para preencher a bolinha toda vermelha. Preencher. Preencher, você salva o nome do seu cursor. Então, mouse vermelho. E aí eu vou fazer o download. Aí você pode salvar onde você achar necessário. Vou salvar aqui na parte de documentos. Salvei. Na parte do seu computador, você vai pesquisar sobre mouse. Vai escrever mouse. E ele vai te dar várias opçõezinhas. Então, configurações do mouse. Aqui, a gente vai nas configurações do mouse. Você vai procurar opções adicionais do mouse. Feito isso, ele vai abrir essa caixinha. E a gente vai nas propriedades do mouse, a caixinha, em ponteiros. Aqui tem vários ícones de ponteiros, mas não tem o nosso. Mas a gente acabou de salvar. Então, a gente vai procurar. No caso, eu salvei na pasta de documentos. Então, aqui, mouse vermelho. Eu venho aqui e abro. E dou OK. Prontinho. Tá aqui a bolinha. Ele vai ficar indicando. Então, se eu tenho um texto e ele tá aqui, vamos lá. Dá pra eu ficar indicando em cima do texto onde que tá. Principalmente se eu navegar em alguma página pra poder mostrar exatamente em qual parte que você está indo. Então, essas são as duas opções de laser point. O apontador indicando pra melhor guiar as aulas e melhor guiar aí o conteúdo.